A bandidagem não tá dando sossego não, viu? Ontem a polícia militar em Alfenas, no sul de Minas, prendeu uma mulher de 25 anos, suspeita de assaltar uma perfumaria no centro da cidade. Segundo os militares, a suspeita é uma travesti conhecida como Sheila. E já tem outras passagens pela polícia. Ela e um homem entraram no estabelecimento, renderam a vítima e levaram o celular cerca de 500 reais do caixa. A mulher foi levada para a delegacia e outro suspeito continuou foragido. Em entrevista ao portal Diário Independente, o sargento Rubens Henrique tem mais detalhes dessa ocorrência. Balança aí. Nós recebemos a denúncia via 190, onde dois indivíduos, sendo um homem e uma mulher, teriam invadido um estabelecimento comercial onde vende cosméticos. De postas informações, deslocamos até o local, onde foi feito contato com a vítima. Essa relatou-nos que chegou um homem e uma mulher até o local. O homem, armado de um revólver, colocou na cabeça dele e forçou-o a deslocar até o banheiro, onde ele foi trancado. Os autores deslocaram até o caixa, onde foi levada a quantia de 500 reais, e alguns cosméticos que são vendidos na referida loja. De postas informações e algumas fotos que nós temos, apresentamos as fotos à vítima, que reconheceu como sendo a autora do crime. Deslocamos até a casa da autora, que já é conhecida pelo meio policial. A mãe relatou-nos que ela não vive lá mais. Contudo, ela esteve na casa dela mais cedo em um carro. De postas informações, a mãe dela relatou-nos também que ela está ficando no albergue municipal. De postas informações, horas mais tarde, recebemos informação de que a autora estaria no albergue municipal. Deslocamos até o local, onde conseguimos prender a autora, recuperar o celular, que fora furtado da vítima, e os cosméticos. O dinheiro não foi recuperado, visto que o autor, segundo ela, foi para a cidade de Costa de Calcio. Não foi identificado e nós não sabemos ainda quem é. Acredito eu que, com o desenrolar da ocorrência, passando para a Polícia Civil, será feita a investigação e logo em breve nós saberemos de quem está.